Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei poder E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é força Eu bloco na rua Xinga Pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas Nada melhor do que ter amigos Amigas Nada melhor do que num momento de necessidade Ter alguém que cuide de você Que abra os braços pra você Que o receba na sua casa Que se comova com a sua dor Com o seu sofrimento Alguém que abra um espaço físico e emocional Pra diminuir a sua dor Essa é uma das características Da humanidade Da humanidade de maneira geral Nós Como seres humanos que somos Temos De uma maneira geral O hábito De cuidarmos uns dos outros Porque nós sabemos Que todos Precisamos de cuidados Uma hora ou outra Nós precisamos de cuidados Um jacaré Por exemplo Quando nasce Quando ele chega no rio É a hora de se virar Nós Seres humanos Passamos Mais de 15 anos Quase 20 anos Para aprendermos a nos cuidar Sozinhos E aí Depois que passamos De uma certa idade Dependendo Da força Que foi submetida O nosso organismo Voltamos a precisar De cuidados Dos nossos companheiros Das nossas companheiras Dos nossos irmãos mais novos Dos nossos filhos Às vezes De vizinhos E Infelizmente Às vezes Até de desconhecidos Mas O ser humano Tem Essa característica De uma forma geral De cuidarmos Uns dos outros Sorte Dos nossos vizinhos Do Amazonas Dos nossos Compatriotas De Manaus Hoje Nós aqui do Maranhão Do Piauí Do Pernambuco Estamos podendo Ceder Alguns leitos Nos nossos Hospitais Porque eles Não conseguem mais Não tem mais Estrutura Tamanho é Tamanha é A necessidade De cuidados Que os doentes De covid Vem tendo O Maranhão Se prontificou Ainda pouco Chegaram Os primeiros Pacientes Vindos De Manaus Em Teresina Chegaram Mais cedo E este É o Brasil Que a gente Precisa Nós somos 27 unidades Nós somos 220 milhões De brasileiros Se nós Fizermos Uma corrente Uma rede Nós poderemos Cuidar uns Dos outros Ainda que Existam Alguns Que tentem Impedir Isso Porque nós Somos Humanos Nós somos Os brasileiros Que criaram O samba E o maior Espetáculo Ao ar livre Da terra Bem-vindos Aos analistas Felipe Klan Luiz Pedro Marco Saldanha É uma honra Dividir Esse espaço Com vocês Luiz É triste Vermos O Brasil Perdendo Terreno Para A pandemia De covid Dezenove É É uma Situação Bastante Trágica É E o O Amazonas É um indicativo É um alerta Para o restante Dos estados Brasileiros Das outras unidades Da federação Mostrando O que é que pode Acontecer Hoje Nós estamos aqui No dia 15 Estamos Nos 15 Dias Após Aquele Libero Geral Das festas De final de ano 31 Primeiro E nós Nunca Tivemos Tantos Casos Ativos De Covid Pelo menos Nos últimos Três meses Quanto nós Estamos tendo Agora E É uma Coisa Que nós Chegamos A ter 2.300 Casos Ativos E eles Foram subindo Subindo Até Ultrapassar Os 6.000 Como nós Temos Hoje Ou seja Nós Estamos Numa Progressão Novamente Aí Crescente E é preciso Que se tome Bastante cuidado Então Nós tivemos A farra Na época Das eleições No caso De São Luís Tivemos O primeiro Turno E o segundo Turno Tivemos Depois O Natal E por fim O ano novo E aí Fica-se especulando Em relação A questão De festas Pré-carnavalescas E carnavalescas Ou seja Se não Tomarmos Cuidado Nós Podemos Chegar A uma Situação Similar A do Amazonas E se Todos Agirem Da mesma Forma Não terá Para onde Mandar Os Aqueles Que Não estão Com condições De ser Atendidos Nas suas Respectivas Cidades De origem Marcos É cultura Ou é Marketing E propaganda Que faz com que Esse combate Esteja dificultado Pois é É impressionante A nossa Incapacidade De aprender Com a história Essa história Infelizmente Ela está se repetindo O que muda É a forma Como ela está Se repetindo Porque se a gente Pega lá A gripe espanhola No início Do século XX A gente viu O governo Lutando Para sensibilizar A população Sobre a vacina E a população Sem aceitar A presença Do Estado Que estava ligado A um episódio Todo de violência Com a população E agora A gente tem O próprio Estado Agora Desinformando A população Então eu acho Que existe Uma responsabilidade Muito grande Ontem Por exemplo Eu tive a oportunidade De entrevistar O ex-ministro Da saúde Do governo Lula O temporão Que é o médico Sanitarista E uma das questões Que nós discutimos Lá Era exatamente assim O médico Se ele receita Indevidamente Ou se alguma pessoa É acusada De medicar Ou indicar O medicamento O conselho médico A ordem Vai lá em cima E processa Por que que não aconteceu Nada com o Bolsonaro Por exemplo Quando ele insistiu Em entre aspas Receitar a cloroquina E a ivermectina E dizer Que aquilo ali Era a prevenção necessária Quer dizer Me parece Que há um indício De um crime De saúde pública Que está previsto Na constituição Lá no código penal Esse é um ponto Segundo ponto Que é A gente viu A doença Chegando Repetindo O mesmo percurso Que está fazendo Agora de novo Europa O Amazonas Foi um estado Que teve a crise E nós fomos Tendo logo depois Aí você Descreveu Eleições Primeiro e segundo turno Depois você descreveu O Festa de fim de ano E a eleição Da fama em ontem Que A gente viu A farra Que foram Prefeitos Aliados Dentro E fora A manifestação E a Aglomeração Que teve Nós estamos falando De gestores Que vão lidar Com a saúde pública Já estão lidando Com a saúde pública Nos seus municípios Então assim É interessante Como se você Compara Essa coisa Da cultura A gente fica pensando Há 100 anos Atrás Nós tivemos Uma cultura Onde a população O governo Lutava Está aí a história Do Oswaldo Cruz Para sensibilizar A população E o poder público Querendo vacinar E as pessoas Não querendo Agora é o contrário Quer dizer O próprio governo É um agente De Desinformação Então Nesse sentido Surgiu uma cultura Diferente No sentido Do Estado Criando Essa desinformação Esse é um fato novo Nunca tinha visto Felipe Klan Olha Eu vou Eu vou Eu vou Lembrar uma coisa Que Todo mundo Elogia muito O Flávio Dino O Carlos Lula Né Todos os secretários Que cuidam Desse processo Né De proteção Das pessoas É Se não tiver Atitude De novo Né Lockdown Se não começar Nós Nós vamos vencer Porque Pense em São Luís Que temos Um milhão e pouco Né Estão falando Que vão conseguir Vacinar 148 mil Pessoas Em 21 Semanas Não faz sentido Menos de 10% Da população Da grande ilha Né Ou seja Ou é uma desinformação Mas está Está no Né Num blog De um jornalista Até E radialista Respeitado Mas se for verdade Então é ano que vem Que as pessoas Vão ser tratadas Nós Vamos perder Mais um ano Porque Não compraram A vacina Com antecedência Porque Por exemplo A Bahia Avisa que tem 50 milhões O Maranhão Avisa que tem 50 milhões Guardados Para comprar Vacina 50 milhões Não é nada Nada Não estamos falando De bilhões Mas não tem Vacina Para vender Ao mesmo tempo Que o Supremo Tribunal Federal Decide Pedir Exigir Que Se mostre os prazos De quando vão vacinar E o governo Não responde O governo Desdenha Do Supremo Tribunal Federal Agora Eles estão Obrigando Aos governadores E prefeitos Informarem Quantas seringas Tem Mas para que Ministro Se não tem A vacina Não existe A vacina Foram buscar 2 milhões De doses E diga-se De passagem Parece que já Vão ter que atrasar De novo Porque Se for Verdade A Índia Ainda não Autorizou Eles irem Lá buscar Porque não está pronto Ou seja Nós temos Que ter medo Porque o medo É indiscutivelmente A melhor defesa De uma população E o medo É que faz As grandes revoluções Não há como Mais Não há como Mais Os mesmos Que estão Cuidando Das pessoas Como é o caso Do Maranhão Que a gente Pode falar Que ainda bem Se o governador Flávio Dino Não tiver atitude Nós vamos morrer Qualquer um De nós Vamos fazer Uma paradinha Para a gente Respirar um pouco Voltamos já já De volta Com Os analistas Fazendo aqui Um balanço Aqui nessa Sexta-feira Dos temas Mais Delicados Que Circularam A semana E este Primeiro bloco Tratamos de um tema Que infelizmente Daqui a uns dias Completamos um ano Com ele sendo O tema principal Das redes De comunicação Das redes De saúde Das redes Sociais E políticas De quem tem Responsabilidade E por falar Em rede política Vamos falar Um pouquinho De política Quem topa Levanta o dedo Sei que vocês Não gostam muito Mas vamos começar Eu quero falar Do PT agora Eu vou começar Com o meu amigo Luiz Pedro O vereador Honorato Fernandes Que tinha uma reeleição Para vereador Na minha concepção Talvez eu esteja enganado Mas eu acho que não Uma reeleição Garantida Mas resolveu Compor com o PC Do Bêlos Pedro E foi ser candidato A vice Numa campanha Bonita Principalmente Da parte De honorato Que segurou A barra Sozinho Né Felipe Aquele período Que Rubens Esteve aduentado Mas enfim Honorato Que já me disse Algumas vezes Que passou a ter Uma renda menor Depois que virou Vereador Está aí Acho que esperando A hora de Ganhar um cargo Pelo menos o PT Assim espera Assim eu li hoje Escrito em Algum setor Aí que O PT está Entre a MOB Que já era dele Com o Laurence Melo Que o honorato Levou para o PT E a Secretaria De Cultura Mas Segundo Lá onde eu li Que eu não vou dizer Onde é Porque Melhor não É O cara que assumiu A MOB Parece que estão Gostando dele lá E que o PT Ficaria com a Secretaria De Cultura O que Que Os seus grilos Microfonados Ouviram por aí Luiz Pedro Nas reuniões Partidárias E jornalísticas Olha É Eu creio Que O O PT Deva ser Contemplado Né A Essa Esse movimento Que foi feito Aí não somente Pelo Pelo Vereador Norato Só emprestou o nome Né Uma peça Importante Digital Mas É O partido Deliberou Nacionalmente Estadualmente E municipalmente Né Pelo apoio A candidatura Do Do Rubens Júnior Né Que não foi Para o segundo turno E o PT Continuou É Vamos dizer assim Prestando apoio Ao Candidato Que tinha Recebido O O apoio O apoio Do governador Flávio Dino Então Creio Que ele Tenha se Vamos dizer assim Capacitado Para Mostrado Que Tem um Um lado Que tem Um Um posicionamento E que É Possa Fazer parte Da equipe Do Governador Flávio Dino Acho Acho Que Que Cultura Sempre Me 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 Parece Que é uma coisa Muito Importante Né Porque eu acho a cultura A cara do Maranhão E Infelizmente O governo Estadual Não tem acertado A mão Né E Muito menos O governo Municipal Nesses últimos tempos Em relação A cultura Então O que nós Temos Visto Em relação A esse setor É que Há uma reclamação Muito grande Por parte Dos artistas Dos fazedores De cultura Por aqueles Que Transitam Nesse meio Mas Vamos Aguardar Para ver Acho Que a A A A A A Ela tem Uma importância Muito grande Se a gente For For Olhar As atividades Dela Vão Desde A questão Da fiscalização Em relação Aos ferribotes Em relação Aos transportes Alternativos Tem um programa Muito interessante Chamado Travessia Que Vai buscar E vai deixar Em casa As pessoas Que tem dificuldade De locomoção Né Não só Para as atividades Como consultas Médicas E tal Mas até Mesmo Para atividades De lazer Né A Mobi Também Está Cuidando Agora Dessa Questão Da Das mudanças De trânsito Desculpe Nessa questão Aí da avenida Litorânea E na avenida Holandesa Holandesa Né Com a possível Implantação Aí de linha Do BRT Né Então É É uma É um órgão Que tem Umas Tem atividades Que muitas vezes Até suplantam As de algumas secretarias Né Então Acho que Seria também Uma Uma coisa interessante De o O partido Ser contemplado Certo Felipe Não se entristeça Porque as coisas Tanto Ficam ruim Quanto elas Ficam boas Você sabe Que o movimento Das marés É que nem a vida Então Não fique calado O que que você acha Aí da MOB Da cultura Do PT Olha Veja Tem Tem dois lados O primeiro lado O município Realmente Na gestão Passada Caos É a palavra Havia uma dificuldade Imensa De gestão Imensa De gestão Eu Eu quero E eu acredito Que Marcos Do Alib Que eu conheço A vida toda Né Que respira A cultura A vida toda Que sabe Fazer as coisas É um marqueteiro Também Ou seja É um cara Que sabe Ele é querido No meio O ex-gestor Não era Acho que nem se dava Para as pessoas Estou falando Municipal Se tem uma coisa Se tem uma coisa Que o Bride Acertou Essa Eu não faço Nenhum comentário Ainda Sobre a gestão De Bride Porque eles ainda Não se apresentaram Sim Mas nem Deu tempo ainda Normal Esse negócio De ser Pequeno Rasteiro Isso nunca Me pertenceu Perfeito Inclusive Aguará É elogiadíssima Exatamente por isso Imparcial É elogiadíssima Por causa Dessa conduta Principalmente Nessa última eleição Foi impecável Então Nós temos Marquinhos do Alívio Que está Tentando entender O estrago Que uma Não gestão Competente E uma eleição De filho Vereador Deixou Me perdoe Se não é isso Então me dê a razão Porque ninguém Gostou Da gestão Do botão Agora Quanto ao município Muita gente Reclama Que Esse atual Gestor Não Do estado Do estado Certo Perdão Esse rapaz Não faz Olha Pode até ser Que A questão Da relação Dele Do pé do chão Pé do barro Como a gente Diz Com o movimento De cultura Né Ele seja Muito elitista Mas Se a gente For parar Para pensar Carnaval Foi um sucesso São João Não teve Mas o São João Retrasado Não era ele Era o menino Que hoje é do governo Da Céu Foi impecável Fizeram em um monte De lugares Todo mundo gostou Todo mundo Foi atendido E um detalhe Todo mundo foi pago Mas o que eu Eu não sou especialista Eu sempre falo isso Tem duas coisas Eu não sou especialista Esporte e cultura Tem uma coisa Que eu acho Que A gente Precisa entender É se as pessoas Querem Um gestor Que tenha A administração Do processo Ou se nós Queremos Mais uma pessoa Para se discutir Cultura Porque a gente Não precisa Só mais discutir Cultura A gente Precisa fazer Acontecer A cultura Então eu Eu particularmente Acho que esse garoto No estado Entendeu Vem dando Um recado Muito inteligente Inclusive Daquela lei A lei Aldir Blanc Que ele Que ele já Todos os processos Foram Foram atendidos Marquinhos Marquinhos Um minuto Quase dois Para você ainda Não é sobre o PT Sobre essa contemplação Você ouviu alguma coisa A respeito do PT Ser contemplado Que estaria entre Cultura e Mob Pois é Há essa expectativa Pelo reordenamento político Que se aguarda Essas pastas São importantes Tem o Detran Também Que já ouvi falar Também Que mudaria Tem outras Pois é Essa é a expectativa Exatamente Onde vai mudar Mas sobre a cultura Eu gostaria Só de falar Um pouquinho Que é o seguinte Eu acho que A grande dificuldade Que se tem Na cultura É de entender A gente Nas sabatinas Vocês vão lembrar disso Nós todos Nas sabatinas A gente tinha muito cuidado Assim de perguntar Para os candidatos A prefeito Que era o seguinte Tá O que você está dizendo A gente ouve E entende Mas Eu estou lhe perguntando O que você está ouvindo A sua capacidade De ouvir Acho que a gente vive Um período Que a gente não pode mais Ter um gestor Seja ele Do que for Que não Não tem a capacidade De ouvir as pessoas Com qual ele trabalha Então a gente Não pode negar também A questão política Eu acho que a gente já aprendeu No primeiro momento Havia aquela bandeira Porque vai ter mudança Não, mas aí tem que ser um técnico Não pode ser ninguém Da política Eu acho que a gente já aprendeu Que a questão não é essa Pode ser um político E geralmente Será um político Então eu prefiro pensar Que seja quem for Para a pasta que for Qual é a capacidade Que esse sujeito Terá De ouvir As pessoas Porque o que me preocupa É que cada vez Que um político Que é da natureza Da gestão Também vai lá E assume qualquer coisa Ele queira inventar a roda E o Joãozinho Ribeiro Chamava atenção Num caso municipal Está todo mundo Prometendo plano de cultura Já existe plano de cultura Quer dizer Ninguém estudou O plano municipal de cultura Para dizer O que é possível cumprir Ele é ótimo E eu lembro O Geraldo vai lembrar disso também Que eu estudei O plano estadual de cultura Na época Nós tivemos A Esther Marques Que assumiu A secretaria E tudo Nós fizemos Ponderações Críticas E sugestões E elogios Fizemos isso aqui Então eu acho Que a grande questão É não tem muito O que inventar O plano está lá O plano está feito No caso da cultura Agora Ouvir Porque aí eu acho Que o grande erro Para a gente fechar E não estourar um minuto É que a gente está querendo Sempre seguir Um modelo Como o da Bahia O Axé Ele implodiu A gente não vê Mas a força Que o Axé Music Tinha de tempos atrás Por quê? Porque os empresários Eles implodiram Aquele modelo Aí a gente fica Sempre querendo Seguir um modelo Que já não é mais referência E nós temos Um modelo Riquíssimo De cultura popular Então eu acho Então eu acho que Se você ouvir E conversar As pessoas sabem Como fazer A cultura É só isso Diálogo Muito bem Antes de encerrar o bloco Eu me sinto aqui Na obrigação não Porque eu não tenho Obrigação nenhuma Olha bem aqui Está escrito Bem aqui no nosso cenário Tenho obrigação De respeitar as leis De respeitar a dignidade Das pessoas Mas eu vou dar Um depoimento assim mesmo Primeiro Sobre o secretário estadual De cultura Eu acho que esse ano Eu já vi gente Falando mal dele Algumas coisas Que eu acho até correta Ele é um gestor Ele tem um perfil De executivo Mas que ele lidou Direitinho com esse dinheiro Que foi um dinheiro Grande da Lei Aldir Blanc Que o Felipe Fez referência Ele lidou E eu sou um homem Da cultura Todos aqui sabem Eu sou escritor Eu sou ator Eu mexo com isso Eu não consegui fazer A minha venda Felipe Na Lei Aldir Blanc Porque foi durante O período da eleição E eu estava coordenando Toda a TV Guará Aqui nas coberturas De eleição Eu não pude parar Para ir fazer meu projeto E vender meus livros Para a cultura Por falta de tempo Todos os meus amigos 90% deles São escritores Todo mundo fez o plano E conseguiu fazer o projeto E foi contemplado E foi um dinheiro Muito bom Que salvou a vida De muita gente Sem contar Com aqueles meninos Que tocam Nos botecos Da litorânea Que tocam Em boteco De bairro Que conseguiram Aqueles 600 reais Que foi uma outra Coisa do plano E ainda teve O dinheiro Do município Que o secretário De cultura Municipal Ele até explicou Aqui para a gente Mas eu confesso Que eu não entendi Pegou o dinheiro Que era para o município Administrar E deu para o estado Administrar Eu acho que foi Até bom Porque foi administrado Segundo Uma pessoa Muito querida Fez uma crítica Nas redes sociais Que eu li essa semana Dizendo assim Todas as escolhas De Braide Foram técnicas Menos a cultura Por que? Eu discordo O Marquinhos Do Ailibe Ele é formado Em publicidade E marketing E isso já é Significativo Para a cultura Segundo Marcos do Ailibe Mexe com cultura Desde criança De uma família De uma família Ligada a cultura A música A cultura popular O carnaval Marquinhos Do Ailibe Nasceu Cresceu E mora Na Madri Deus Lá na rua do passeio Vizinho De fronte De Gabriel Meloni Exatamente Ou seja Eu acho Que Marquinhos Do Ailibe É sim Uma escolha Também técnica Se ele vai conseguir Eu não sei Porque veja só Um técnico Dos mais experimentados Dos mais brilhantes Foi Esther Marques Não conseguiu Fazer um trabalho Porque existem Outras questões Juntos da técnica Como o Marques Muito bem falou Já falei demais Mas é isso que eu acho O resto o tempo dirá Voltamos já já De volta com os analistas Hoje temos Luiz Pedro Felipe Klan Marco Saldanha Um jornalista Foi deputado Um político experiente Desde criança Eu acho que ele mexe com isso Felipe Klan Também nasceu No marketing político E Marquinhos É um homem da história Professor de história Do IEMA E é jornalista também Nosso comentarista de política Mas meninos O tema da semana Voltando aqui Para o nosso quintal Para o nosso terreiro Foi a eleição da FAMEN Felipe Qual é a importância disso Para o povo maranhense Para a eleição de 22 Para as administrações municipais Mas aí tu faz pergunta difícil É E não tem muito tempo Para responder Então Vamos ser claros aqui Não houve importância nenhuma Para a população do Maranhão Ficou entre a politicagem E os jornalistas Que gostam E que se Né Que ganham em cima Desse processo Os jornalistas inteligentes Fizeram comentário Para o registro Para a história O que que fica? Fica Tanto de um prefeito Para o lado do Brandão E tanto de um prefeito Para o lado do 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 Everton Claro que não Fica Mais caro O preço dos prefeitos Só um louco De querer sustentar Todos Esse Número de prefeitos Em dois anos Fica O crédito Para Flávio Dino Porque os dois lados Continuam dizendo Que um lado É culpado Mas Flávio Jamais Quem ganhou Nessa história? O Everton Que ganhou Uma Uma associação Que Pode ser bom Para prefeito Mas Para o povo Do Maranhão Não serve Para coisa Nenhuma Nem para os municípios Entendeu? É uma representação Agora Quem ganhou Nessa história? Flávio Dino Por quê? Porque reafirmaram Que quem manda No negócio É ele E ele vai chegar E vai determinar Como que as coisas Devem ser Sabe por quê? Não é porque Ele está sentado Na cadeira do governador É porque Quem tem voto É ele E eu Só para terminar Eu lembro de uma coisa Podem não gostar De Rosiana Mas quem mandava Era ela E não era porque Era filha de Sarney É porque Ela tinha um voto E o povo gostava Era dela E acabou a conversa Marco Saldanha Acabou a conversa, né? É porque Historicamente O que a gente está vendo É essa migração Do voto Que se tinha Do voto de Curral Do prefeito Que chegava Em qualquer lugar E dizia Tenham tantos mil votos Isso não existe mais A pessoa vota Está o exemplo aí Do Bride Está o exemplo aí As pessoas votaram No Bride Ponto Vereador ali Pode ajudar A fazer a mobilização E tudo Mas você tem um voto No indivíduo Então assim Fiquei perguntando Exatamente isso ontem Filipe Filipe Qual é o Porque a pergunta Que fazem pra gente Qual é o peso Que essa eleição Tem pra 2022 Nenhuma zero Porque não é Porque um prefeito Votou em A ou B Significa que lá Na eleição de 22 Ele apoia a A ou B Em dois anos A história muda Completamente No final das contas O jogo político Ele segue Isso aqui É irrelevante Eu diria até Que essa eleição Ela só ganha Relevância Porque ela é feita Num período de entre safra Você tá com Com o período de recesso Das casas parlamentares O governador tá de férias E a gente vai cobrir Ali a família Porque enfim Não tem notícia Mas do ponto de vista De político eleitoral Eu não vejo Nenhum grande reflexo Segue o baile Luiz Pedro Antes de lhe passar a palavra Eu quero lembrar o seguinte É Foi 112 a 96 Que teve uns 5, 6 votos Lá que não valeram Nem fui ver Por que motivo Não, não explicaram É Veja só Diferença de 16 votos O Fábio Gentil Se lançou candidato Em 5 dias antes Né Apoiado por Não mais do que 10 dias Não mais do que 10 dias Brandão vai lá Consegue Em 10 dias Digamos que seja Quase Que desmuntar Essa eleição É Como aquela história lá Né Do Taca pau no samba Né Quase que pau a pau Aí quem é que se diverte Enfim Outra coisa Isso é só um elemento Para a sua análise Viu Luiz Pedro Lembrando que a eleição O cara ganhou Mas foi apertada Alguns blogueiros Filipe saíram dizendo Não Já vai pedir Música Não sei o que Brandão Saiu menor Eu acho que não Outra coisa Não existe mais curral eleitoral A palavra agora é sua Luiz Pedro Tá Deixa É Fica à vontade Fica à vontade O Essa questão da FAMEN Ela Ela Interessa Nesse processo Esta mobilização Que houve Em torno dela Estive ontem lá Na Acompanhando de perto Com máscara Mas estava de máscara Com máscara Perfeitamente E longe Você também estava usando as máscaras E longe Essa é a da semana Deixa eu falar a coisa Hoje esse programa Estava muito sério Muito obrigado Marquinhos Porque hoje eu não estou inspirado Para a maldade E longe lá Daquelas aglomerações Mas o que é que Eu vi Parecia Convenção De partido democrata Exatamente O partido republicano Dos Estados Unidos Eram as claques Eram as charangas Eram as bandeiras Eram as faixas Né E fora isso Na área que estava Reservada lá A imprensa Que era uma área Ampla Mas tinha Muita gente Ou seja Não me parece Marcos Saldanha Que essa Que essa Aglomeração Que essa Movimentação toda Tenha sido só por causa Da entre safra Da política Né Me parece É que Tinha muita gente Olhando aquilo Como uma prévia De 2022 Que aí eu concordo Plenamente com todos Os dois Nós temos De hoje Ainda em janeiro Até outubro Do ano que vem Nós temos Uma longa travessia Né É um episódio Importante É Mas é um episódio Que deve ser Relativizado Porque tem Muita água Para correr Embaixo da ponte Um Amazonas Inteirinho Né Luiz Inteirinho Nesses dias Até porque também A gente está aí Com o blog no ar E tal Muita gente Me mandando Zap Me ligando E tal Perguntando O que é que eu achava Da eleição da FAMEN Quem é que Eu dizia o seguinte É difícil Você dar Uma Uma Um veredito Assim definitivo Mas Eu dizia Que o candidato Preferencial O candidato assim Que tinha mais chances Era o Elânio Que estava Com o controle Da máquina Né Que exerceu Fez uma boa gestão É Pode perguntar Qualquer prefeito Do Maranhão todo Que elogia A gestão dele Né Enquanto que O O O concorrente Lá O Fábio Né Ele É De fato Saiu com Dez dias de antecedência Para fazer a campanha Então No início Se dizia Não Vai ser um passeio Aí São cinquenta votos De diferença E tal E a coisa Foi apertando Né Foram de fato Dezesseis Votos Né De diferença Entre uma chapa Outra 112 A 96 Votos Né Mas É É importante É importante Ninguém briga Com essa intensidade Por uma coisa Sem importância Pode não ser importante Para O povo do Maranhão Como um conjunto Mas que tem facilitado Muito A vida dos prefeitos Aqui Né Com as orientações Jurídicas Com as orientações Administrativas E tal E em Brasília Que lá se montou Todo o esquema Para a recepção Dos prefeitos Maranhenses Quando chegam lá Então Tem seu peso Tem sua importância Mas não é nada Em definitivo Não é nada Que vá Fazer com que A gangorra do poder Se incline Inexoravelmente Para o lado E o curral eleitoral Eu não sei assim Olha É Infelizmente Eu acho Que isso ainda está Vigindo e vigindo Bastante Pronto São Pouquíssimos Os municípios E isso Principalmente Com a eleição Majoritária Né Que É Eu vejo Por exemplo Lá em Itapecuru Que até Já citei aqui O caso do Coró Aqui em outro programa O caso de Codó Que Até mesmo Houve a substituição De candidaturas Que o O candidato lá Que natural Seria o O Seria Seria o prefeito Zito Rolim Não Não Seria o O prefeito O primeiro Passado por Zito Aí passaram por Zito E o Zito foi derrotado Né É Nós temos A A questão De 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 Rosário Né Em que também Você tinha um peso Muito grande Tanto de poder econômico Quanto de poder político Né E que aí Se teve uma Uma surpresa Com a Com a eleição Lá do Calvé E tem mais Alguns municípios Aí Em que aconteceram Essas coisas Mas se você for pegar As estruturas Né A força do poder econômico A força do poder político A É Captação Ilícita De sufragio Tudo isso aconteceu E foi Determinante Para essa Eleição De De 2020 Eu não me incomodo Que esse negócio Ainda renderia Porque nós ainda Teremos muito tempo Que bom Eu ia querer falar alguma coisa Filipe O tempo já foi Era só uma frase Era só uma frase Lembrando o seguinte O que Tinha sido De leitura Para muitos prefeitos É que O palácio Queria cortar A conexão Dos prefeitos Via Famen Com o Everton Entendeu Secar a veia Pode ser Rapaz Eu acho que existem Dois times Um que tem o rabo preso E um que não tem Então Aqueles que tinham Mesmo que fosse De leve Que sejam bem vindos Ao time dos que não tem O rabo preso Porque é assim mesmo Luiz Pedro Tem a crença E a descrença E no final de semana Bote Um pouco Da mão Na sua consciência Pense com a sua cabeça Haja Pela sua alegria Cuide da família Cuide dos filhos Dos idosos Cuide de você mesmo Faça uma reflexão Sempre Interpretando Pelo lado da bondade Um bom final de semana A todos Segunda-feira Com muita coragem Estaremos de volta Pra dar e vender Há quem diga Que